Oi, eu sou a mãe do Vitor Hugo, tá? Ele tem uma deficiênciazinha na voz e eu vou tentar traduzir o que ele vai tá falando pra vocês, tá bom? Positivo. Oi, galera, tudo bom? Ele tá falando pra vocês cair na escada. Caralho, você conseguiu um decifrar isso, mano. Tá velho, vai descer, né? Caralho, tá velho, né? Na escada, querido, vai pra escada. Tá descendo na escada. Caralho, moleque, essa foi épica, mano. Sério, meu.